Ótica de Nisa, a maior rede de óticas do Brasil. Mais uma vez aqui no Interior Shop. Essa semana estamos em Virigui com a Elisa, que vai nos contar uma mega promoção. Qual que é, Elisa? É isso mesmo. Estamos com uma promoção imperdível. Nas compras acima de R$ 499,00, na armação mais a lente, o cliente já ganha um óculos de sol exclusivo. Temos a opção tanto feminino quanto masculino e ainda parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão. Vai ficar na moda, chique, pra curtir o sol e o verão. É isso mesmo. Ora, existem as melhores marcas que você encontra aqui na Ótica de Nisa. Isso mesmo. Temos Raibana, Rickman, Oakley, Gucci. Tem bastante opção pra todos os estilos. E ainda você também tem a linha infantil, que são óculos fofos pra criançada, né? Tem. Corre pra cá porque tem bastante novidade, viu? Tudo em até 10 vezes. Qual o endereço aqui em Virigui? Bento da Cruz, 409 Sala 2. E o telefone, anota aí, ó, 3641 4739. Ótica de Nisa, pra ver você feliz. Corre pra cá.